Esqueça Marte! Há outros planetas espalhados no Universo que podem oferecer condições de vida ainda melhores do que a que temos aqui na Terra. Dezenas de telescópios estão apontados para diversas regiões do cosmo, descobrindo mundos perfeitamente habitáveis e que talvez um dia sirvam de alternativa para a humanidade em suas conquistas e disseminação Universo afora. Aproximadamente a 2.400 anos-luz de distância está Kepler-69c, uma superterra que possui cerca de 7 bilhões de anos. Isso encaixa o planeta perfeitamente na faixa etária, estimada de 5 a 8 bilhões de anos, para planetas superhabitáveis. Os cientistas se baseiam no próprio intervalo que a Terra precisou para possibilitar o início da vida, que foi há cerca de 3,5 bilhões de anos. Seguindo esse raciocínio, a melhor chance de encontrar vida pode estar em um planeta um pouco mais velho que nós. Kepler-69c é do tipo rochoso e quatro vezes maior do que a Terra. Isso quer dizer que ele poderia ter um único continente colossal com enormes desertos em seu centro. Mas o litoral banhado pelo oceano de Kepler pode ser o local perfeito para se mudar. Kepler-69c orbita a estrela Kepler-69, uma anã amarela menos quente e 40% menor que nosso Sol. O planeta demora 242 dias terrestres para completar uma volta em torno de sua estrela. Outro planeta potencialmente habitável e com nome semelhante, mas que orbita outra estrela, é o Kepler-1649c, localizado a meros 301 anos-luz da Terra. Sua estrela, Kepler-1649, é a anã vermelha, mais fria e mais escura que o nosso Sol. O Kepler-1649c é apenas 6% maior que a Terra e recebe cerca de 75% do total de luz que nosso planeta recebe do Sol. Isso sugere que a temperatura em sua superfície seja similar à da Terra. E por estar em uma zona habitável, é possível que haja água líquida em sua superfície, o que possibilita o suporte à vida. Sem falar que seria interessante ver uma estrela avermelhada no céu. Por outro lado, os aniversários seriam feitos a cada 19,5 dias terrestres, pois esse é o tempo que Kepler-1649c demora para dar uma volta completa em torno de sua estrela. Localizado a cerca de 40 anos-luz da Terra, encontra-se TRAPPIST-1e. Junto a outros seis planetas, ele é o quarto a partir de sua estrela, TRAPPIST-1. Por se tratar de uma estrela jovem, com estimados 500 milhões de anos, A TRAPPIST-1 tem a metade da temperatura do Sol, ou seja, por volta de 2.550 Kelvin. Isso sugere que o planeta também seja jovem. Só que por ser rochoso e ter tamanho e massa parecidos com o da Terra, é muito provável que possa fornecer suporte à vida em alguns poucos milhares de anos. O TRAPPIST-1e faz uma rotação sincrona, ou seja, um lado de seu hemisfério está permanentemente voltado para a estrela, enquanto o lado oposto é envolto em escuridão eterna. No entanto, entre essas duas áreas extremas, existe uma área chamada de Terminator, ou Terminador em português, onde as temperaturas podem ser apropriadas para a existência de água líquida. Além disso, uma parte muito maior do planeta pode ser habitável, se ele possuir uma atmosfera espessa o suficiente para transferir o calor para o lado que não está voltado para a estrela. Sua translação, ou seja, o tempo que demora para dar uma volta completa em torno de sua estrela, é de apenas 6,10 dias terrestres. Um outro forte candidato a substituto da Terra é o exoplaneta TOI-700D, situado a 102 anos-luz de nós, na constelação de Dourado. Ele orbita a anã vermelha TOI-700, de classe espectral M, com 40% da massa, 40% do raio e 50% da temperatura em relação ao Sol. O planeta, por sua vez, possui 72% da massa terrestre e tem um raio de 14% maior. Enquanto a Terra precisa de 365 dias para orbitar o Sol, o TOI-700D faz isso em apenas 37,4 dias terrestres. Por ter sido descoberto somente em 2020, os cientistas da NASA conhecem muito pouco do sistema TOI. Contudo, já foi confirmado que o TOI-700D encontra-se em uma zona habitável e, pelas características encontradas até agora, parece fornecer condições bastante favoráveis à vida. Imagine-se em um planeta onde, apesar do frio constante, com temperatura chegando a 1,1 grau centígrado, você possa contemplar o planeta vizinho a uma distância razoavelmente menor que nossos vizinhos do sistema solar. E mais, como a Estrela-Mãe está relativamente próxima, você veria um céu em vermelho vivo como sangue, no nascer e no ocaso, uma vista inédita, sem dúvida. Assim, seria viver em LP 890-9C, um exoplaneta descoberto pelo telescópio Speculus em 2022. Também chamado de Speculus 2C, ele fica a 106 anos-luz de distância da Terra e parece um lugar promissor. Além de potencialmente rochoso, é cerca de 40% maior do que a Terra. Está em uma zona habitável e é iluminado por um anã vermelha denominada LP 890-9. Apesar de sua estrela ser bastante pequena, algo em torno de 15% o tamanho do nosso Sol, o LP 890-9C está muito próximo dela e ainda ajuda o fato de fazer uma volta em torno dela em apenas 8 dias e meio. Este também é o tempo que ele leva para dar uma volta completa em seu próprio eixo. Isso faz com que somente uma face do planeta seja constantemente banhada pela luz da estrela, enquanto o outro fica na penumbra. E assim como no caso do TRAPPIST-1e, cria-se a área do terminador, onde a luz e sombra terminam para dar início à outra. Os terminadores, que se fazem presente em diversos planetas, precisam de estudos mais aprofundados para que os cientistas se certifiquem sobre sua composição e se é possível a vida florescer nesse tipo de ambiente. Por se tratar de um planeta maior que a Terra, acredita-se que o terminador não seja uma área tão limitada e poderia acomodar milhares de pessoas. Bom, se há um exoplaneta que pode ser chamado de super-Terra, mas que é mais semelhante ao planeta Netuno em certos pontos, é o Gliese 163c. Sua massa é 6,8 vezes a da Terra e seu raio é de aproximadamente 15.900 quilômetros, enquanto o do nosso planeta é calculado em 6.378,1 quilômetros. Gliese 163c está a apenas cerca de 18,6 milhões de quilômetros de sua estrela. A Gliese 163, uma anã vermelha que fica a 49 anos-luz de distância da Terra. Você notou que a grande maioria destes planetas que citei orbita estrelas anãs vermelhas? Isso porque elas são o tipo mais comum já encontrado no universo observável. Portanto, não se trata de coincidência. Bom, voltando ao Gliese 163c, o ano neste planeta corresponde a meros 25 dias terrestres e sua temperatura de equilíbrio é de 277 Kelvin, ou 3,8 graus centígrados. Para efeito de comparação, a temperatura de equilíbrio da Terra é igual a 255 Kelvin, ou 18,15 graus centígrados negativos. A temperatura de equilíbrio planetário é uma temperatura teórica e aplicada ao planeta como se ele fosse um corpo negro a ser aquecido apenas por sua estrela. Nesse esquema, a atmosfera é desconsiderada. Portanto, a temperatura se refere ao planeta em sua forma idealizada e crua. A temperatura de equilíbrio não é nem um limite superior ou inferior de temperaturas reais em um planeta, uma vez que, devido ao efeito estufa, planetas com atmosferas terão temperaturas mais altas do que a temperatura de equilíbrio. Por exemplo, a Terra tem uma temperatura de equilíbrio de 255 K, mas uma temperatura de superfície de 290 Kelvin. Vênus possui temperatura de equilíbrio de 260 K, mas sua superfície atinge facilmente 700 Kelvin. Os cientistas acreditam que, em poucos anos, nossa tecnologia já terá descoberto centenas de outras superterras. Além do mais, o telescópio espacial James Webb está muito bem equipado, não só para descobrir novos mundos, como também para trazer mais detalhes intrigantes sobre os que já foram descobertos. Nosso problema, entretanto, não é descobrir, mas sim chegar até esses novos mundos. Para se ter uma ideia, a espaçonave mais rápida que os humanos já construíram, que é a Parker Solar Probe, demoraria 200 mil anos para chegar a um sistema que esteja a 100 anos-luz de distância. Se a tecnologia permitisse criar um propulsor que alcançasse a velocidade da luz, mesmo assim demoraria 100 anos para chegar até este mesmo sistema.